Salve, salve rapaziada, estamos juntos aí para mais um vídeo e como vocês sabem amanhã tem o primeiro jogo da final da Recopa Sul-Americana, mas o Palmeiras vai ou deve ir bem desfalcado, pelo menos quatro desfalques e um que é um baque, é um chute na canela do torcedor. Mas antes, queria só lembrar vocês que esse canal é patrocinado pela OneFootball e com a OneFootball eu fico por dentro de todas as notícias e utilizo demais a OneFootball para trazer o vídeo aqui para vocês, vídeos aqui para vocês, porque a OneFootball é um site de confiança com notícias atualizadas, sem fake news e é o melhor aplicativo para você se manter atualizado, beleza? Então, só escanear o QR Code aqui na tela se você é mais tecnológico ou clica no link da descrição do vídeo, primeiro comentário fixado, baixa OneFootball, você vai gostar muito e você vai ajudar demais a TV Alviverde, beleza? É isso. Bom, mas vamos lá rapaziada, Zé Rafael e Scarpa, desde que voltaram do Mundial, eles não atuaram no Palmeiras, né? Eles tiveram problemas aí físicos, ficaram de fora e não são presenças confirmadas para o jogo contra o Atlético, pelo contrário, é muito provável que esses jogadores fiquem de fora da partida. E um outro desfalque que já é conhecido é o Luan, que também depois que voltou do Mundial não jogou mais, né? Teve lá uma lesão que ninguém esperava, né? Quer dizer, ele jogou até o final do jogo lá contra o Chelsea e do nada apareceu lesionado lá, tem até foto lá com as muletas, então o Luan é mais um que tá fora. Só que hoje a gente recebeu a notícia de que o Gomes também tá fora do primeiro jogo da final, pelo menos, porque ele foi diagnosticado com Covid, né? Fez o teste rápido na academia de futebol e assim que foi confirmado o resultado positivo, ele já foi afastado, né? Pra que não passasse pra outros funcionários e jogadores, mas fato é que o Gomes também está fora. Eu acho assim, né? Que quando a gente perde o Luan, você compensa com o Murilo, que até o momento tá jogando muito bem, tá caindo nas graças aí da torcida, tanto pelas partidas, né? Tanto pelo ímpeto defensivo, quanto principalmente pelo ofensivo nas partidas que ele tem feito. Só que quando você tira os dois zagueiros, né? Você perde a segurança do Gomes, que é um pilar naquela defesa, né? Qualquer zagueiro que você colocar do lado do Gomes já tende a jogar muito bem, porque o Gomes é um monstro. E aí você perde os dois e provavelmente vai com uma zaga pouquíssimo entrosada. Eu, assim, né? Se eu fosse palpitar numa escalação pra esse miolo de zaga, eu acredito que o Abel colocaria Murilo e Kusevich, né? O Kusevich pelo menos já jogou, me parece que jogou mais do que o Renan, né? E jogou já o lado do Murilo também, pelo menos aí na última partida. Então, eu aposto, né? Minhas fichas de que o Abel vai com Murilo e Kusevich. Gente, eu acho, né? Como eu falei pra vocês já nesses últimos dias que a gente vem falando de Recopa, eu acho que o Palmeiras tem um time melhor que o Atlético Paranaense. Vive um momento melhor, apesar do trabalho do Atlético Paranaense ser muito bom, né? Uma gestão realmente profissional, pensando no bem do time e tudo mais. Tanto que o Atlético consegue conquistar aí alguns títulos e brigar de frente com times do Eixo Rio-São Paulo e outros times grandes que têm mais investimento, que têm mais possibilidades. Então, é um trabalho muito bem feito do Atlético, tem que ser respeitado. Mas eu acho que o Palmeiras é um pouco melhor. Agora, esses desfalques, né? A gente perde. Tudo bem, né? Eu sei que a torcida, grande parte da torcida questiona demais o Zé Rafael, mas eu acho que ele tem se tornado importante, principalmente na marcação ali do nosso meio campo. A sorte é que o Jailson vem jogando bem, e aí eu acho que deve jogar Jailson ao lado do Danilo, né? E o Veiga ali pelo meio. Então, aí a gente não perde tanto. Mas o Scarpa é um jogador que tem sido importante, né? E a dupla de Zaga, Luan e Gomes, é aí que mora o grande perigo. É o grande problema do Palmeiras estar aí. Porque mesmo sem o Scarpa, você ainda consegue colocar o Rony de um lado do outro. Se o Abel optar por manter o Rony aberto, ele tem algumas variações aí que ele pode fazer. Ele pode reforçar de novo o meio com a Tuesta, como ele fez no último jogo. Ou, de repente, colocar o Navarro ou o Davidson liderando o ataque. Aí vai ter que ver o que ele vai julgar melhor para essa partida. Então, os nossos desfalques do meio para frente ainda são desfalques que a gente consegue contornar. Principalmente para um primeiro jogo, né? Você sabe que tem outros 90 minutos para decidir em casa. Agora, a dupla de Zaga é aí que é um baque, né? Porque você põe uma dupla de Zaga que vai ser o primeiro grande teste do ano. É esse, né? Com exceção ao Mundial. Mas no Mundial jogou Gomes e Luan. Então, quem vem jogando aí no Paulista, mais o Murilo e de vez em quando o Kusevich, eles vão ter o primeiro teste mais pesado do ano agora. Vai ser uma final, vai ser um time grande pela frente. E é uma zaga desentrosada. Então, é aí que mora um pouco de receio. Mas, mesmo com esses desfalques, eu ainda acho que o Palmeiras é muito capaz de chegar lá e, pelo menos, cara, voltar com um empate. O que já é considerado legal, né? Porque depois você decide em casa e aí, provavelmente, jogadores voltam. O Palmeiras vem mais forte ainda. Então, em linhas gerais, eu acho que o Palmeiras é mais time que o Atlético. Eu acho que tem mais possibilidades. Esses reforços, esses desfocos podem atrapalhar. Mas, ainda assim, acredito num bom jogo do Palmeiras. A gente vai fazer uma live hoje à noite para falar dessa partida. E amanhã, obviamente, pós-jogo e tudo mais. Beleza? Mas é isso. Scarpa Zé Rafael provavelmente fora. É Luan e Gomes, com certeza. Quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. Tamo junto. Um abraço. Mas...